Música Depois de uma visita ao campo do Reibiclube de Santarém, o Reibiclube de Elvas jogou novamente fora, agora no campo do Clube de Reibiclube de São Miguel. Os Bulldogs começaram a jornada no primeiro lugar do Campeonato Nacional 1 e acabariam na mesma posição, fruto de mais uma primeira parte de nível com o Sabata Mokachane a marcar o primeiro ensaio do jogo. O número 8 sul-africano interceptou bem ao oval e disparou até à área de validação. A formação Lisboeta conseguiu o segundo ensaio antes da meia hora de jogo, explorando bem o novo erro dos elvenses no controle do oval. Depois de alguma confusão e disputa no breakdown, a formação Gonçalo Miguel aproveitou para fazer o segundo toque de meta da equipa da casa. Com Alexandre Garré, adicionaram os dois pontos extras. Com o pé sempre no acelerador, os Bulldogs foram tomando controle da posse de bola e o terceiro ensaio jogou naturalmente, agora por Miguel Teixeira. O Asa só teve de recolher a bola depois de um passe de Pedro Crespo. A quarta ensaio da tarde veio novamente pelas mãos da formação Gonçalo Miguel, que bateu em sprint dos seus 22 metros até à área de ensaio. Um dos momentos da tarde. A formação Elvense não foi para o intervalo a zeros, já que conseguiu conquistar duas penalidades que transformou em pontos. Carlos Bandeiras, o chutador de serviço, mostrou frieza na hora de bater ao oval e deu seis pontos ao Elvers. No regresso dos balneários, seria a equipa visitante a tornar a fazer pontos, com Carlos Bandeiras a converter mais uma penalidade. A resposta do São Miguel não se fez por esperar e mais uma vez foi de uma boa entrada de Sabata Mocachane. O Asa abriu os passos e assistiu Gonçalo Melo para o quinta ensaio da tarde dos Bulldogs. A jogar com 14 desde os 50 minutos, a equipa da casa não tremeu e continuou a mostrar uma guerra ofensiva difícil de parar. Roberto Elahi entrou e assistiu com qualidade Mocachane. O sul-africano tinha tudo para fazer o seu segundo ensaio da tarde, mas acabou a assistir o ponta Leandro Seca. O único ensaio da equipa alentejana chegou já perto do final do encontro. Pontapé venenoso enviado para as costas da defesa migulista, com Rafael Pires a capturar a posse de bola. Trabalho inteligente do ponta que acabou por passar a bola ao Carlos Fonseca, com o Pilar a parar só dentro da área de validação. O São Miguel ainda marcaria mais dois ensais até ao fim dos 80 minutos, mantendo assim o primeiro lugar da tabela, antes da visita ao campo do Caldas Reibiclã. O Elvers vai receber o clube do Reibiclã num jogo histórico para o valentejo. Aplausos. 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 Aplausos.